Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? E prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Gersélia? Sim, já estão prontos? Então vamos lá. Vamos começar separando o nosso material, pegue seu caderno ou uma folha para fazer as anotações. Também separe seu lápis de escrever, lápis colorido, apontador, aqueles materiais de sempre, certo? Se você tiver uma mesa para apoiar os seus materiais, ótimo. Caso não tenha, pegue um livro firme ou uma caixa. Agora a professora vai lhe dar alguns minutinhos para anotar a data de hoje, o número da nossa aula e terminar de se organizar. Eu já volto. Se inscreva no canal. 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 Otávio? Ele veio aqui fazer uma pergunta para vocês. Vamos acompanhar? Olha lá. Oi, vamos brincar? Vamos brincar. E aí, vocês topam brincar com Otávio? Vamos brincar então? Observem aqui com a professora no slide. Aqui nós vamos brincar de jogo dos problemas ambientais. Isso mesmo, jogo dos problemas ambientais. Vocês vão observar três imagens. Olhem lá mais uma vez. Três imagens. E aqui nós temos duas imagens que mostram problemas ambientais. Vocês vão observar atentamente e vão indicar quais são as imagens que mostram problemas, que tem alguma coisa de errado na imagem. Então, você consegue identificar? Vamos lá. Prestem atenção. Vamos observar bem. Olhem cada uma das três imagens e me digam. Tem algum problema ambiental aqui? Alguma coisa que não está certa? Alguma coisa errada? Você está percebendo? Sim? Bom, vamos pedir ajuda do Otávio agora. Ele vai aparecer ali na tela. Vamos lá? Olhem só. Aqui apareceu o Otávio. Hum, o Otávio. Será que ele está gostando dessa imagem? O que vocês acham? Olhem a mãozinha dele lá na tela, ó. Fazendo assim. Hum, ele não está gostando pelo jeito. Será que aqui tem um problema ambiental? Será? Então, eu vou colocar, ó, em vermelho. Olha lá. Ih, tem alguma coisa errada. O que está errado ali? Você sabe me dizer? Observem bem. O que está acontecendo? Olha aquele carro. Agora eu estou notando, Otávio. Estou notando. Olhem a moto. Ih, parece que a água invadiu aquela rua, certo? O que será isso? Hum, temos um problema ali. Mas vamos continuar. Próxima imagem. Olhem lá. Será que o Otávio gostou daquela imagem? Essa paisagem está tudo ok ou tem alguma coisa de errado? O que vocês acham? Olhem lá. Vou colocar a foto ali do Otávio. Hum, ele está pensativo. A mãozinha dele assim, ó. No que isso? Ele está pensando. Vamos observar mais um pouquinho. O que está errado ali? Me contem. Estou ouvindo daqui. Me contem. O que? Exatamente. Eu estava percebendo isso. Lixo. Hum, é verdade ali. Não está legal. Uma praia cheia de lixo, crianças. Então, vamos destacar em vermelho. Hum, não está legal. E a última imagem? Vocês percebem algum problema? Ou aparentemente está tudo bem? O que vocês acham? Vamos ver a carinha do Otávio? Ele gostou, crianças. Olhem o coraçãozinho nos olhos dele. Olhem lá. Ele adorou essa imagem. Mas olha, ele tem razão. Essa imagem é linda. Está tudo ok. Eu também não estou percebendo nenhum problema. Sim? Tudo bem? Ótimo. Agora, olhem só. A professora vai colocar em verde ali a imagem porque ela está muito legal. Eu acho que nós achamos os dois erros aqui. Sim, achamos. Agora, vamos retomar aqui essa imagem que apareceu há pouco. Essa primeira imagem apareceu há pouco aqui. O que nós temos aqui é uma situação de, olhem lá na tela, enchente. Sim, está acontecendo uma enchente. Olhem bem o que é uma enchente. Olhem só. A enchente é um fenômeno natural. Sim. Naturalmente, os cios enchem em períodos de muita chuva. Isso é natural. No entanto, com a impermeabilização do solo. O que é isso? A construção de muitas calçadas, ruas, asfalto. Isso deixa o solo impermeável. A água da chuva não passa. Então, essa água, ela escoa pela superfície e acaba chegando muito rápido até o rio e faz ele encher ou acumulando nas ruas. Olhem só. Vejam bem. E prejudica muito a população. Percebam esses carros todos parados, essas pessoas caminhando ali nessa água. Essa água que provavelmente não está limpa. Então, enchentes nos grandes centros é sim um problema ambiental também. Certo? E vamos continuar aqui, porque teve outra situação que apareceu ali no slide. Que era o quê? A presença de resíduos. A poluição por resíduos. Vários tipos de materiais. Olhem bem. Isso também não é algo agradável. É também um problema no ambiente, sim. Esse descarte inadequado dos resíduos polui e contamina o solo. Além disso, também provoca uma poluição visual. Vejam bem. Mas agora vamos continuar com o jogo? Vamos lá? Olhem só. Outras três imagens. E vamos achar aqui... Cadê o Otávio? Será que ele vai participar? Eu acho que vai, hein? Vamos observar as três imagens. Vamos lá. Vocês identificam algum problema? São duas imagens aqui. São duas imagens que têm problema ambiental aqui. Será que é a primeira? Cadê o Otávio? Vamos lá. Ih, não é a primeira. O Otávio adorou a primeira imagem. Está tudo ok. Ele não identificou nenhum problema ali. Muito bem. Mas, então, vamos destacar em verde. E vamos observar a segunda. E aí, vocês acham que o Otávio está gostando daquela imagem? Da primeira paisagem ali? Acham que não? Vamos ver. Ih, ele está pensativo. Vocês identificam algum problema ali? É um rio ou um lago? E o que nós temos ali flutuando? Resíduos. Isso mesmo. Então, isso não é legal. São garrafas. Olhem lá. Parece até chinelo. Vários tipos de materiais ali. Então, vamos destacar como vermelho. Olhem lá. Já achamos o primeiro erro. E na outra imagem, o que nós percebemos? Vamos ver? Será que o Otávio está gostando disso? Ele não gostou. Olhem lá. Perceberam? Então, vamos destacar aqui. Então, vamos falar sobre isso. Vamos observar aqui. Olhem só. Nessa primeira imagem aqui, que apareceu no jogo anterior, nós temos vários resíduos ali contaminando a água. Então, nós temos um problema sério, que é a poluição das águas. Olhem só. Essa poluição degrada a qualidade da água. Sim. Que pode acontecer, olha só, por esse tipo de resíduos, ou mesmo por esgotos. E causam o quê? Mal cheiro e doenças. Então, é um problema ambiental muito sério também. E o outro problema ambiental que apareceu no jogo? Olhem lá. As queimadas. Sim. As queimadas. Olhem essas duas imagens. Mostrando a floresta em chamas. Então, aqui nós temos um problema ambiental também, que são as queimadas. Que degradam também o solo e também prejudicam toda a biodiversidade, prejudicam os animais e poluem o ar. Olhem só. Vamos continuar agora? Vamos observar outras três imagens. Vamos lá. Hum, será que aqui nós temos problemas ambientais? Será? Olhem as imagens e indiquem duas, onde vocês percebem problemas ambientais. Vamos lá. Olhem atentamente cada uma delas. E me mostrem com o dedinho aí. Me mostrem. Quero ver se vocês estão participando. Estão? Muito bem. Vamos lá, então. Cadê o Otávio? Quero ver. Primeira imagem. Ih, ele está pensativo. Será que aqui nós temos um problema ambiental? Será? Vejam a casa muito próximo ao barranco. Será que ali aconteceu um desmoronamento? O que vocês acham? Está perigoso ali. Então nós temos sim um problema ambiental aqui. Já vamos falar mais sobre ele. E na segunda imagem, observem. Cadê o Otávio? Ah, ele está gostando. Então, aparentemente, ali nós não estamos percebendo um problema ambiental. As crianças estão se divertindo, pedalando de bicicleta. Parece um parque, um bosque. Um ambiente aparentemente com equilíbrio, com qualidade de vida. Muito bem. E a imagem embaixo? Embaixo dessa? Vamos observar. Olhem lá. Cadê o Otávio? Ah, vou destacar ali e aqui. Ele não gostou. Ele não gostou nada dessa imagem. E você? Gostou dessa imagem? Então, vamos perceber aqui o que nós temos nessa paisagem? Árvores cortadas. Exatamente. Ele não gostou muito. Olhem lá. Temos um problema ambiental aqui. Certo? Vamos falar mais sobre eles? Vamos lá. Observem aqui outras duas imagens mostrando, sim, o deslizamento de terra. Vejam bem. Isso também é um problema ambiental. Certo? Muitas famílias precisam ocupar terrenos que não são apropriados. E então, podem ficar assim, desta forma, muito suscetíveis a esses deslizamentos. Isso é algo perigoso. E é, sim, um problema ambiental. Certo? Agora, a outra imagem mostrava o quê? O desmatamento. Percebam ali, ó. Áreas desmatadas. Vejam. Árvores cortadas. O desmatamento é um grande desafio da humanidade. Sim, um grande desafio. A cobertura vegetal de vastas áreas do planeta Terra tem sido derrubada. Então, isso é preocupante, certo? A gente precisa fazer um manejo adequado disso. Precisamos de madeira? Precisamos. Mas nós temos que pensar como fazer essa extração de forma mais ecologicamente correta. Certo? Então, vamos lá. Vamos descobrir mais erros? Vamos lá. Observem aqui comigo. Três fotografias e duas apresentam problemas ambientais. Observem. E agora? O que nós temos ali? Vamos lá? Primeira imagem. Vocês gostaram? Observem bem. Será que o Otávio gostou? Vamos ver. Ele gostou também. Ficou super animado. Essa imagem está muito alegre. As crianças brincando nesse rio. Provavelmente essa água deve estar bem limpinha, certo? Então, está tudo certinho. Vamos contornar de verde. E a segunda imagem. O que vocês notam? Percebam. Será que o Otávio gostou daquilo? Olhem lá. Ih, eu acho que ele não gostou. Vejam bem. Negativo. Por que será que ele não gostou daquela imagem? O que será que tem de errado ali? O que vocês acham? Já vamos falar sobre isso. E na outra imagem? Tem algum problema? Qual será o problema ali? Temos um problema. O Otávio também está na dúvida. Qual será o problema? Tem um problema ambiental ali? Já vamos falar sobre isso. Porque tem, sim, um problema ambiental. Percebam. Agora, vamos lá. Agora, novamente, a imagem que a gente percebeu ali no jogo, que nós observamos, que mostra uma paisagem ali com uma indústria. Vejam. Ela está soltando muita fumaça. Então, aqui, nós temos a situação do congestionamento, engarrafamento e a poluição do ar. Certo? Estão percebendo? Então, os automóveis, assim como as fábricas, liberam poluentes no ar, causando a poluição do ar. Vejam só, outro problema ambiental. E agora, nós temos outro problema aqui destacado. Observem. Também envolvendo congestionamento. E esses trabalhadores aqui, o que será que eles estão fazendo? Por que esse é um problema ambiental? Porque nós temos aqui a questão do excesso de ruídos causado pelo trânsito, pelo excesso de buzinas, por exemplo. E também pelo maquinário utilizado aqui pelos trabalhadores. Então, a poluição sonora também é um problema das grandes cidades. Certo? Quantos problemas? E eles não acabaram ainda. Vocês acreditam que o Otávio traz outros problemas para a gente? Vamos observar. Olhem lá. Outros problemas aqui. E agora? Será que está fácil ou está difícil? Onde vocês percebem problemas ambientais aqui? Será que vocês vão acertar? Vamos pensar. Bom, vamos chamar o Otávio. Olhem lá o Otávio. E a primeira imagem ele já gostou. Ele observou essa paisagem e viu que está tudo ok. Eu também não estou percebendo nenhum problema. Pelo menos não está sendo possível perceber pela fotografia. Então, vamos destacar aqui. E a segunda? A segunda paisagem, será que tem um problema ambiental? Será? Qual será o problema, então? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá? Vamos chamar o Otávio aqui. Cadê ele? Olhem lá o Otávio. Está pensativo. Acho que ele identificou um problema aqui, hein? Vamos destacar, então, como um problema. Já vamos falar sobre ele. E na outra imagem? Cadê o Otávio? Deixa eu ver. Também está pensativo. Será que tem algum problema ali? Mas olhem lá. Aquele trabalhador rural. O que será que ele está fazendo? Olhem só. Vamos destacar aqui que nós temos um problema. E vamos conversar sobre cada um deles. Observem aqui comigo essa imagem. Olhem bem. Sabem que problema é esse? É o problema da poluição visual. Observem bem atentamente essas imagens. Percebam esse excesso de elementos visuais ali. Elas causam uma poluição visual. Estão notando? Sim. Muitos outdoors, propagandas. Por exemplo, aqui em Curitiba, nem é mais permitido a colagem de propagandas em postes, como nós observamos na segunda imagem. Certo? Não é mais adequado justamente para evitar esse excesso de poluição visual. Nesse próximo slide, nós também temos um problema ambiental. Observem aqui, a professora vai colocar, que é a poluição do solo e da água. Percebam essas imagens. E o que será que essas imagens mostram aqui que caracterizam a poluição do solo e da água? Pensem bem. Pensem bem. Olhem. É a questão da utilização de produtos químicos ali, agrotóxicos, por exemplo, que são utilizados na agricultura. E podem sim prejudicar tanto o solo quanto a água, outro problema ambiental. Então, quantos problemas ambientais, certo? Eu fiquei impressionada. Que bom que o Otávio nos ajudou nessa missão de identificar todos esses problemas. Agora que nós já conhecemos esses problemas, vamos continuar a brincadeira? Vamos lá? Agora nós vamos fazer um quiz. Olhem lá na tela. Um quiz. Você sabe o que é um quiz? É assim. A professora vai fazer aqui algumas perguntas para vocês. E eu vou trazer algumas possíveis respostas. E você vai me ajudar a identificar qual é a resposta correta. Vamos lá? Vamos observar aqui comigo. A professora vai lendo de forma pausada para vocês acompanharem. Vamos lá. Acompanhem comigo. Os esgotos das casas, dos estabelecimentos comerciais e das fábricas podem poluir rios, lagos e mares. De que tipo de poluição estamos falando? Então, temos até uma imagem ao lado. Observem para ajudar. Vamos às alternativas? Vamos lá. Número 1. Poluição da água. Será que estamos falando de poluição da água, crianças? Mais uma. Número 2. Poluição do ar. Ou 3. Enchente. Então, crianças. Vou ler novamente a pergunta. Os esgotos das casas, dos estabelecimentos comerciais e das fábricas podem poluir rios, lagos e mares. De que tipo de poluição estamos falando? Hum, poluir rios, mares e lagos. Então, vamos lá? Vamos ver se você acertou? Poluição da água. Poluição da água. Muito bem. Estão ligadinhos. Estão ligadinhos. Vamos continuar. Olhem só. É a poluição causada pela fumaça lançada por fábricas, escapamentos de automóveis e queimadas. Observem a fotografia ali que pode ajudar. Olhem só. Poluição causada pela fumaça. Vamos ver as alternativas? Vamos lá. Número 1. Deslizamento de terra. 2. Poluição da água. Ou 3. Poluição do ar. E agora? Vamos lá? Vamos lá? Vou destacar aqui. Poluição do ar. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Estão bem ligadinhos. Vamos continuar. É causada por ruídos excessivos. Veículos, máquinas e indústrias. Hum, que poluição será essa? Vamos às alternativas. 1. Poluição do ar. 2. Poluição sonora. Ou 3. Poluição pelo lixo. E agora? Qual será a poluição? Vamos pensar? Vamos lá? Muito bem. Poluição sonora. Se você respondeu essa, você está de parabéns. Vamos continuar. A solução para esse problema é eliminar o excesso de fios elétricos, cartazes e propagandas. Deixando apenas o necessário. Deixando apenas o necessário. Que poluição será essa? Vamos às alternativas? Quero ver se você vai descobrir. Um, poluição pelo lixo. Dois, poluição do ar. Ou três, poluição visual. E agora? A solução para esse problema é eliminar o excesso de fios elétricos, cartazes e propagandas. Deixando apenas o necessário. Então, crianças, qual será a resposta? Vamos lá? Vamos descobrir? Olhem só. Poluição visual. Muito bem. Vocês estão de parabéns. E olha só quem voltou para a nossa aula. O Otávio. E ele está fazendo algumas perguntas para a gente. Vamos acompanhar? Vamos lá? Vamos ver o que ele diz? Como estão as paisagens que você conhece? São paisagens naturais, bem preservadas? Ou você identifica algum problema ambiental? Então, crianças, como estão as paisagens aí do entorno onde você mora? Vamos pensar sobre isso? Vamos lá? Então, vamos fazer a nossa atividade de número um. Vamos aqui acompanhar com a professora. Letra A. Qual problema ambiental você já observou no bairro ou cidade onde mora? Desenhe. Então, essa é a sua tarefa agora. Você vai pensar um pouquinho. Lembrar desses problemas ambientais que conversamos há pouco, durante a aula. E vai pensar qual deles você consegue identificar aí no seu bairro ou na sua cidade. Certo? E desenhe sobre ele. Eu já volto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 criativos? Pensaram numa boa solução para resolver esse problema? Sim, nós precisamos ser criativos, porque esses problemas não são tão simples assim de resolver, mas nós precisamos enfrentá-los e você já pode ir pensando sobre isso. Agora, nossa aula chegou ao fim, então vamos fazer a revisão? Vamos lá? Vamos lá! Revisando a aula, identificamos diferentes problemas ambientais, suas causas e efeitos. Identificamos os tipos de poluição mais comuns nas cidades. Também fizemos atividades, exatamente. Agora a professora Dircella se despede de cada um de vocês. Deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!